Baby, tell me how did you get so cold enough to show my bones Feels like I don't know anybody more Oi menzinhas, tudo bem com vocês? Bom dia, esse é o meu filho Hoje eu vou fazer a rotina da madrugada das beijas, da ela e da minha bebê rebronha lá, né? Então, vamos lá Eu tô falando um pouco baixo porque, tipo, elas estão dormindo Mas de madrugada sempre elas acordam Então hoje eu vou fazer essa rotina pra vocês Ó pessoal, a luz tá desligada E nem parece, né? Mas tá desligada Eu só liguei o flash porque se não me faz muito escuro Bom gente, antes de ela acordar eu vou mostrar, ó gente, essa chupetinha nova Eu comprei, ó, ela Comprei ela hoje, só que eu já sujei, eu deixei cair no barro porque na minha cidade choveu ontem Eu deixei cair no barro, gente, só que eu não consegui tirar isso daqui não Mas, ó, eu lavei ela de novo Ela é muito fofinha, mas eu não cortei o bico dela ainda Bom, meus amores, antes das baby acordarem eu vou pegar o leite delas Bom, vamos lá, tá na geladeira Pronto, agora eu vou pegar o leite Prontinho, já peguei o leite Vou colocar aqui no criado mundo Ó, o leite já tá pronto Um geladinho mesmo Então, prontinho A CIDADE NO BRASIL 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 A LÁ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BABY SHERRY BABY SHERRY NÉ, GENTE? E aqui PÓ DE AMOR PÓ DE AMOR É PÓ DE AMOR TÁ, GENTE? Não sei Eu entendi PÓ Mas não é Ó Tem essa borboletinha Super bonitinha E ela é rosa Não sei Aí tá parecendo Ela é rosa bem clarinho mesmo Tá da mesma cor daqui Da câmera Eu coloquei essa luvinha nela Rosa com branco Essa brusinha que tá escrito A STAR Que é da minha irmã Rebeca as duas usam Luiz e Rebeca são minhas irmãs As duas usam a mesma brusa Só não a mesma calça, né? E essa doquinha rosa Super bonitinha E é assim que ela tá Meus amores Agora eu vou pegar duas fraldinhas Que eu vou trocar elas Que elas fizeram assim Então eu vou trocar elas agora Bom, gente, eu vou trocar A Eloá primeiro Vou trocar a fraldinha, tá, gente? Não é roupinha não Vou trocar a fraldinha dela Meus amores Agora eu vou vestir o mijãozinho Eu já troquei a Eloá Ela só tá com xixi mesmo, tá, gente? Então, agora é a vez da Larinha Prontinho Já troquei a Lara também Eu troquei a fraldinha das duas Eu só não mostrei trocando Porque senão o vídeo vai ficar um pouco longo Então, já troquei as fraldinhas E já joguei a fralda sujinha no lixo Agora eu vou dar o brinquedinho delas de novo E vou esperar elas pegarem no sono Meus amores Tô falando baixo Que as meninas do 1.000, ó Elas já pegaram no sono E como é de madrugada Elas acordam E dormem de novo Então, agora eu vou arrumar elas aqui Direitinho No berço Não é um berço É minha cara Mas tudo bem Pronto Pera, eu vou pegar a Lara Prontinho Já coloquei ela Agora eu vou pegar ela lá Psssssssss Tome Antes que ela acordou Agora eu vou colocar a cobertinha na A madrugada na marrugada Prontinho Agora eu vou fechar a moça inteira Bom meus amores do foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau.